Música Nós estamos trabalhando com o assessment, uma ferramenta que identifica as preferências cerebrais do indivíduo. Se chama NBI, Nifling Brain Instruments. Primeiro lugar, da neurociência. Foi trabalhado muitos anos pelo Nifling, o Cobus, a questão da neurociência, da preferência cerebral. Também é baseado no nosso trabalho dentro da psicologia cognitiva e na psicologia positiva. Que seriam coisas que você não está tratando da doença, mas sim do aprendizado e de como isso pode modificar a sua vida. A preferência cerebral é uma questão que não indica se uma pessoa é melhor ou pior que a outra. É como se eu te perguntasse qual a sua cor preferida. Azul, vermelho, amarelo, verde. Não existe uma cor melhor ou pior que a outra. É uma simples questão de preferência. Entender como uma pessoa prefere pensar indica como que ela se motiva, como ela se comunica, como ela se relaciona, como ela toma decisões, entre vários outros fatores. E esse assessment tem uma aplicação tanto na vida pessoal, que seria uma excelente ferramenta para aplicar o life coaching ou coaching de vida, quanto para o coaching profissional. Então é totalmente diferente. A gente trabalha de uma forma diferente. É uma associação. E isso traz para a gente um embasamento científico muito grande. Então dá segurança para a gente estar assumindo esse instrumento hoje na nossa empresa ou nas nossas atividades. Tanto em cursos que nós damos, ou como atendimentos profissionais ou nas organizações que a gente também pode aplicar em times total. Por exemplo, uma equipe de professores ou uma equipe de gestores. Isso aí também é utilizado para poder trabalhar como é que é o nivelamento cerebral, como é que é a preferência cerebral daquela equipe. Vai muito além disso, porque como é uma ferramenta que mostra como a pessoa prefere pensar, a gente utiliza isso também no relacionamento entre pais, filhos. Temos também uma ferramenta voltada, um assessment voltado do NBI para professores. Então é uma ferramenta muito rica com diversas formas de aplicação. Quer dizer, na verdade, a escola acho que é um grande banco de dados que alimenta todas as informações da criança. Nós vamos passar dessas informações a partir dos testes, das orientações que a gente pode dar para os pais, porque não é uma coisa de estanque. Então a gente vai passar das orientações para o pai. Muitas vezes pode acontecer de termos que fazer triagem, certos alunos, e até aí ok. A partir daí, o que pode acontecer tanto com os pais, parceria com os pais, com as escolas, seria exatamente, por exemplo, o WBT, que a gente percebe que é uma coisa que a gente tem, o neolíder WBT, que é um trabalho um pouco mais diferenciado, que nós vamos, inclusive, estar fazendo oficinas de seis a dez oficinas, dependendo do que a escola pretende, para desenvolvimento das principais soft skills, das habilidades sociais mais importantes para a criança, tipo criatividade, autoconfiança, na questão da liderança, mas não da liderança de gestão, mas como você liderar a sua vida da autogestão, como é que é o processo, a comunicação, o trabalho de equipe, o senso, a cooperação. Isso tudo vão ser oficinas que nós vamos estar trabalhando. E dentro também do aplicativo da Escolástica, a gente vai estar alimentando, para que o pai saiba como é que aquela criança está indo, em determinada competência, como é que ela pode melhorar, onde o pai pode auxiliar, que tipo de atitude eles podem ter, para que aquela criança possa melhorar. O que te motiva? O que você faz que você consegue executar e não vê o tempo passando? Quais são as paixões das pessoas? Como que ela pode fazer isso, de modo que ela se sinta fluindo? E desse modo, consequentemente, se a pessoa consegue exercer uma função em que ela se sinta mais motivada, ela naturalmente vai ser mais produtiva, vai ter um maior rendimento e vai conseguir atingir seus objetivos com maior facilidade. Tanto as empresas, colégios, escolas, ou mesmo indivíduos, como pessoa física, podem adquirir, solicitar o próprio perfil, que é preenchido online. E, então, nós fazemos uma devolutiva com a pessoa, fazendo uma orientação de acordo com as questões que ela deseja trabalhar. Porque a pessoa pode ter diferentes preferências e é uma questão da gente identificar um quadro de preferências de acordo com determinado contexto. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma preferência maior no hemisfério esquerdo em relação ao seu trabalho, mas na hora de educar o filho, ela também destaca um pouco a importância do lado direito, voltado mais ao relacionamento e afetividade. Então, as preferências cerebrais podem ter algumas nuances de acordo com o contexto de cada aplicação. E, a partir disso, a gente consegue delimitar quais são os aspectos principais, relevantes, para a escolha da carreira. E, a partir disso, a gente consegue delimitar quais são os aspectos principais.